O prequel de A Profecia, de 1976, chegou aos cinemas com o nome de A Primeira Profecia. E esse novo filme foi aclamado pela crítica, mas vem dividindo bastante a opinião do público. Alguns odeiam, outros amam. Eu já dei minha opinião nesse vídeo que tá aqui no canal, já falei sem spoilers, então se você não viu, veja. Lá tá bem mais opinativo do que o vídeo de hoje, que vai ser bem mais explicativo. Vou contar aí sobre o final do filme, desenvolver aí um pouquinho sobre o que a gente pode esperar pra uma sequência, quem sabe. Tem bastante coisa pra gente falar hoje, mas eu quero saber de vocês, vocês gostaram do filme? O que acharam do final? Já coloca nos comentários. Enquanto eu for falando também das minhas partes favoritas, o que eu gostei ou não gostei durante esse vídeo, também pode ir dando seus pitacos lá nos comentários, que eu vou ficar muito feliz de ler cada um deles. E claro, né, se você ainda não deixou o like, deixa o like, que é muito importante. Inscreve no canal pra próximos conteúdos de séries e de filmes. E vamos falar sobre A Primeira Profecia. A primeira coisa que você tem que entender é que esse filme faz uma crítica ao sistema patriarcal escancaradamente, assim, tipo, tá na cara o que eles querem passar na mensagem, nas entrelinhas, tá tudo ali. Assim como A Primeira Profecia também escancarava a sua mensagem na nossa cara, e bastava o espectador pensar um pouquinho pra ele conseguir captar tudo que o filme queria transpor. E falando do A Primeira Profecia, esse filme novo é um prequel. E mesmo que ele seja um prequel do original, que se passe antes da história, ele ainda consegue fazer algumas alterações na história canônica desse filme original. E durante a trama, nós vemos que o filme tem muita ousadia e faz várias coisas diferenciadas. Uma delas é colocar, por exemplo, uma mão saindo de uma vagina. E essa cena em questão foi a que eu comentei no vídeo sem spoilers, que fez duas pessoas saírem da minha sessão. E, aliás, na minha visão, essa cena foi muito bem feita. E, além disso, a gente também viu uma cesariana sendo feita explicitamente na tela do cinema. E essa foi uma cena nojenta, na minha visão. Não tenho vontade de ir uma cesariana. Já descobri isso em outros filmes, e esse daqui só me comprovou isso. E tivemos cenas bem mais normazinhas de filme de terror, como, por exemplo, a irmã Angélica atacando fogo em si mesma e se jogando de um lugar alto ali com a corda no pescoço. Como se fosse ali, basicamente, uma referência ao filme clássico, que na cronologia ainda não teria acontecido. Então, esse filme seria a referência do filme clássico, indiretamente, sei lá. Mas ela fez isso com uma oferenda pro Damien, que ainda nem tinha nascido. E, claro, temos também outra cena, que é a mais tosca do filme, com toda a certeza. Que é a do peguete ali, é do Polo, Polo, Paolo, sei lá, é da Margaret sendo atropelado. E ela tenta ajudar ele, e arranca o tronco dele, e as pernas ficam lá pra baixo. E aí, as partes, as vísceras dele começam a cair no meio da rua. E, tipo, gente, essa cena é muito mal feita em tantos sentidos. Mas ela foi tão irreal que acabou se tornando milária. Eu não conseguia não dar uma risadinha enquanto eu tava vendo aquilo. Mas, gente, teve um gorbom, então vou passar um pano. Ah, e óbvio que eu não posso esquecer de mencionar da cena do Gabriel e do Brenner levando a Margaret pra abortar o anticristo que tava dentro da barriga dela. E o carro dos três é atingido, só a Margaret sai viva dali. E ela para no meio da rua e começa a se contorcer, como se ela tivesse possuída. A bolsa dela estoura enquanto a barriga começa a crescer. A progressão da gravidez nessa cena foi bizarra. Na verdade, toda essa situação foi bizarra. E foi muito bom. A Neil Targaryen, com certeza, entregou a melhor cena dela nesse momento do filme. Porque é uma atuação que você tinha que sentir na alma o que a personagem tava sentindo. E eu, pelo menos, senti a dor e a angústia que ela tava. Principalmente por ela saber, alguns minutos atrás, que ela tava carregando o anticristo. Então, ela tava sentindo a dor de tá carregando, sei lá, essa peste. E também a dor de engravidar rapidamente. E também a dor de saber que ela foi abusada do capiroto. Olha, tanta coisa pra ela pensar nesse momento. E depois de tanta loucura que a gente vê, a gente chega no clímax da história com a Margaret. Descobrindo que ela era uma das crianças ali pra ser a barriga da besta. Tanto que ela tem o número 666 na cabeça, assim como, por exemplo, a Carlita tinha o número 666 no céu da boca. E ela acabou percebendo que o problema, na verdade, era com as duas. Com a Carlita e com ela. E a Margaret ficou o filme inteiro no pé da Carlita, tentando entender o porquê todo mundo tratava ela diferente. Sendo que não só a Carlita era o problema, como ela também era, né, a Margaret. Porque o foco da igreja, no final das contas, era a própria Margaret, a tal irmã Luz lá, que parecia uma amigona da Margaret no começo. E era só mais uma manipuladora que levou a Margaret pra uma festa, pra fazer ela se engravidar depois da festa. Porque ofereceram ela pra besta ali, inseminar ela. E por ela ser uma seguidora de Cristo, indiretamente ser uma filha da própria besta que tá engravidando ela, ela acabaria criando o próprio anticristo. Se no caso nascesse o menino, né, então tinha também esse detalhe. E assim, pra surpresa de todos, nasceu um menino, só que também nasceu uma menina. São gêmeos. E essa seita doida da igreja é liderada perfeitamente pela personagem da Sônia Braga, a irmã Silva. Aliás, Sônia Braga nesse filme tá maravilhosa. E também eu acho bom pontuar que a irmã Silva, que se ofereceu, na verdade, por capiroto, inseminar ela também. E ela tinha o foco de pegar o bebê da Margaret e levar pra uma família influente. Pra que ele aos poucos instaurasse as trevas na terra. Porque isso, na cabeça do povo da igreja, faria com que as pessoas ali do século XX acabariam indo pra igreja mais vezes, iam voltar a acreditar em Jesus Cristo. Ai, gente, esse pensamento é tão merda, sinceramente. Não falo nem pelo roteiro do filme, eu falo porque eu acredito que os crentes fariam isso, sabe? Pessoas que creem em Deus. Não crente de crentes. Crente de crente de Deus. Eu sempre fiz juda imensa quando eu ouço essa explicação, porque eu acho ela tão besta. Tipo, a igreja acha que a melhor forma de trazer Deus de volta é trazendo o anticristo pra que a maldade aconteça, pra que Deus volte. O quê? E assim, até que no final das contas isso faz um pouco de sentido. Porque pensando na sequência de A Profecia, isso realmente chega a acontecer lá no terceiro filme de A Profecia. Se não me engano, quando Jesus volta, né, pra frustrar os planos do Daniel. Que já tinha eliminado muita gente que tava tentando para ele, que já tava próximo de fazer o fim do mundo acontecer. E acabou que o mundo tava com um pezinho no Apocalipse. E o Jesus Cristo apareceu pra salvar. Isso tá no livro do Apocalipse, então acontece tudo muito de uma maneira louca aqui no filme. No terceiro filme, no caso de A Profecia. E é uma loucura, mas é uma loucura muito burra, se você for parar pra pensar. Porque, ah, vamos destruir o mundo pra que as pessoas voltem a acreditar em Deus. Nossa, é tipo, muito legal. Uau. Ah não, gente, não dá. E a propósito, eu acho até legal eu pontuar que eu achei todo esse enredo envolvendo a Margaret estar grávida, ela ser uma das crianças muito previsível. Tipo, quem não assistiu o filme de A Profecia, muito provavelmente, não deve ter achado tudo previsível. Mas quem já assistiu, sabia de tudo. Tipo, não tinha como a história ser inovadora. Então, a previsibilidade, desde o primeiro momento, acabou rolando na minha cabeça. E eu fiquei, nossa, ela vai ser a barriga do anticristo. Uau. Nossa, estou chocada. Eu tava bem realmente mais acomodado durante a trama. Só que a trama foi muito bem trabalhada pra chegar até essa reviravolta. E eu até fingi que eu me surpreendi. Eu fiz, nossa, não esperava. Mas depois de todo esse rolê aí envolvendo essas explicações, a Margaret enfia um bisturi no cardeal Lawrence, que tava com o bebê ali, o anticristo no caso. E ela tenta matar o anticristo, só que a igreja não deixa. O povo doido ali salva a criança, a irmã Luz aparece em filmes turi, na Margaret, é como eu odeio essa vaca. E todo mundo deixa ela ali pra morrer, tacam fogo no lugar, junto com o bebê, né? Junto com a menina, a gêmea, que tinha nascido com o Damien. E a Carlita acaba aparecendo, salva as duas, todas as três aí saem juntas desse local. E em outro lugar, o Damien acaba sendo entregue pro diplomata americano Robert Thorne. E a gente vê no final do filme a Carlita, a Margaret e a menina, né? A filha dela, vivendo numa cabana afastada. E eis que então o padre Brenner, que a gente tinha achado que tinha ido de arrasta pra cima, tá vivo. E ele aparece na porta da própria Margaret. E ele avisa que os doidos da igreja sabem que ela tá viva e que eles vão atrás dela. Se ele mesmo encontrou ela, né? Era óbvio que provavelmente a igreja também vai encontrar em algum ponto. E assim, só pra contextualizar pra quem não viu o filme original, a profecia. O diplomata americano Robert Thorne tava na Itália, no primeiro filme, quando a esposa dele entrou em trabalho de parto. Os padres do hospital acabaram falando pro Robert que o filho dele morreu tragicamente durante o parto. Então pra poupar a esposa da dor, ele é convencido a adotar uma criança nascida na mesma hora que perdeu a mãe. Só que no caso, a própria igreja matou propositalmente o bebê do diplomata, né? Do Robert. Pra acabar dando o Damien pra ele. E isso até explicaria a profecia, quando o Robert encontra os restos mortais do filho biológico, que morreu com a cabeça esmagada. Deixando claro que foi a igreja que foi lá e esmagou a cabeça dele. Então a igreja é muito cruel. Porém, no filme original fica muito claro que o pessoal da igreja, na verdade, são compostos por satanistas. Que se infiltraram ali dentro pra fazer as maldades acontecerem. Tanto que eles são os responsáveis por contratar aquela babá doida do Damien e por fazer diversas outras coisas. Já que em A Primeira Profecia, a igreja acaba sendo o cúmplice da ascensão do anticristo. E acaba que eles são os responsáveis pelo nascimento dele, né? Diferente do filme original que tinha infiltrado. Isso não é claro aqui nesse filme, no novo. Até porque o Padre Spileto, lá no filme original, era um satanista declarado. E aqui ele faz parte da conspiração católica. Então talvez isso possa ser explicado logo mais, né? No próximo filme, que seria A Profecia. Ou realmente eles mudaram um pouco da origem. E toda essa loucura, aparentemente, nesse novo filme é feita pra glória e pro poder da igreja prosperar. E eu sinceramente não sei se a gente vai ter uma sequência desse A Primeira Profecia. Mas eu sei que nem todos os filmes da profecia são legais. Eu já assisti a série, assisti os filmes. E nada disso é muito legal. Principalmente o terceiro filme, que eu acho que é o pior de todos. Tem até um filme de TV que eu nem consegui terminar. Eu espero que a Primeira Profecia inicie uma nova franquia de A Profecia. Porque eu senti muito potencial. A visão dessa nova diretora é muito boa. E se viu até esse ponto do vídeo, coloca um demoninho nos comentários pra eu saber que você viu até esse momento. E eles têm na mão a irmã gêmea do Damien, né? Pra colocar aí no centro da história numa sequência. E a gente pode ver a Margaret criando essa menina de uma maneira diferente do que o Damien foi criado. E também ver ela sendo o contraponto dele. Em vez dela ser a maldade, em vez dela ser também má igual ele, ela ser boa e os dois serem ali uma balança um pro outro. Apesar que ela é filha de um incesto ali, da Margaret com o demônio. E também ela tem essa pitadinha de demônio no sangue. Assim como a Margaret e a Carlita também tem. Mas enfim, a gente pode pensar que demônios são anjos caídos. Então eles têm uma parte boa no final das contas. Ou não, sei lá. Eu sei que eu gostaria de ver essa irmã gêmea do Damien lutando com ele numa sequência. E a diretora até mencionou numa entrevista que ela gostaria que novas coisas surgissem numa sequência se ela fosse confirmada. Ela gostaria de explorar melhor a irmã Silva, no caso o personagem da Sonia Braga. Ela acha que essa personagem é fascinante. E ela gostaria de desenvolver o porquê que ela faria o que ela fez. No caso, se dar pro demônio pra ela engravidar ela pra ter ali um filho de demônio, sabe? E ela também gostaria de desenvolver qual papel dessa mulher em toda essa conspiração da igreja. Então a gente poderia, quem sabe, num próximo filme voltar ainda mais na história de A Profecia. Pra gente entender um pouquinho melhor como começou todo esse culto estranho. Seria interessante. Mas me contem aí, vocês esperam uma sequência de A Profecia? Se esperam, o que vocês acham que vai acontecer? Coloca tudo nos comentários. Me conta se gostaram de A Primeira Profecia. Deixa o like, é muito importante. Se inscreve pra mais conteúdos. Beijo e tchau, gente!